Música Primeiro comenta aí, Silvio, o que é? Aqui é uma primeira bem pertinho, o que é? É uma tesoura de poda que tem um amplificador de força, tá vendo? Você quer dizer que o Sérgio está velho, já não está com muita imagem Um gato de 24 milímetros, não é? Olha, limpinho Olha o corte, até a sua vez Vai fazendo, olha Acho que você... Não, não teria muito na frente Eu não pensei, corta igual manteiga, ele vai e vem, olha Estou fazendo devagar Agora é mais para trás, coloca mais para trás É Espera aí, espera Assim, coloca mais assim, olha Ó, então veja O Silvio colocou bem aqui, não mais na ponta, né? Ó, fiz um estágio, ó Ele fez um tec, não sei se o pessoal escutou Ele entra sozinho mais, ó Estou fazendo devagar, né? Agora, três, ó Não estou fazendo força É que eu fiz devagar É estágio, entendeu? Fantástico E, ó Liso, liso, liso Lisinho, né? Interessante isso aí, viu? Deixa eu testar, quer ver, ó Aqui, ó Vou colocar aqui, ó Vai devagarzinho, ó Vai devagarzinho, devagarzinho, ó Um Um Dois 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 Três Sem fazer força Olha, marca-trape É, não tem propaganda não, tá, pessoal? Eles estão falando que... Aqui Gostou, Sérgio? Muito bom Presente, presente Obrigado, hein? Obrigado É isso Obrigado Tá aí, o Sérgio Um presente Para agora não pensar Obrigado, obrigado É para a minha coleção É Ó, pessoal, seando semente do Caxi aqui Acho que ele tá aí um pouco verde, né, de repente Puta Chegamos na fonte Ai, aqui a semente Tá aí Aí, vamos lá Nossa, isso aqui se corre, gente O cheiro tá horrível Seu Mark vai aí, vamos mostrar pra ele lá. Deixa eu ver. Tá, ó. Tá boa, tá perfeita. É perfeita. Tá perfeita a semente. Tá perfeita. É bom secar na sombra, viu? É bom secar no sol, que se o sol for muito quente, torra, mata a geração da semente, né, Alberto? Aquele solzão de janeiro, ele torra a semente, ele mata o poder de geração da semente. É que ele tá secando. Eu falei pro toquinho, tem que deixar mais tempo. Agora, agora, toquinho, você vai deixar numa sombra. Vai deixar numa, vai por assim, vai deixar na sombra pra ela acabar de secar. Então o pessoal não vai levar semente hoje, não? Não, vai levar, dá pra levar, dá pra levar um pouco. Eu tenho mais lá, gente, já. É, mandioca, mandioca da Embrapa. Nós temos ela. Tá, o pessoal aqui, ó. A gente aqui no Plantar em Casa. Oi, obrigado. Casa, pipoca. Ó, o Valtão, agora chegou a hora, Walter. Cadê a hora certa? Cadê o outro? O meu assistente já parou? Seu assistente tá ensinando ali. Maio Teleste, tá em cima de ótimo. Isso, Walter, ó. Um fogãozinho de lenha. A cozinheira hoje com, 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 com. Ó, gente, ó. Aí, ó, toda queimada. Com um toquinho e tudo, ó. Aí, o Valtão aqui, com seu marido. Seu marido, como é que vai sair a carne aí? Ah, daqui a pouco. Daqui a pouco começa, o churrasqueiro começa literal. O churrasqueiro é ele, ó. Ah, eu tô vendo aí, ó. Eu não sou auxiliar. Eu deixo um churrasco desse. Eu deixo um churrasco desse. Aí, ó, o pessoal lá, aguardando. O Silvio já foi pouco. A sinuca, amigo da Inca. Ó, a gente está andando aqui no Pantano em Casa. Ó a Simone ali, ó. Ó o Sérgio ali. Os macaquinhos ali. Você tá comendo a comida pros macaquinhos, né, Simone? Eu vi. Então, vamos lá. Pipoca aqui. Esse, ó lá, o telhado que corta a última laje. E aí? O pessoal vê aí, né? Ó, você já faz o próximo nome do Silvio, cara, ó. E aí o Silvio aqui, ó. Vamos ver, Silvio. Ixi, gente. Ô, louco, Silvio. E aí? Eu, eu, eu. Legenda Adriana Zanotto